Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês novidade chegando baterias de lítio vocês sabiam que os cientistas estão testando extração do lítio da água do mar e que com essa medida o preço aqui das baterias de lítio um dos produtos aí mais utilizados no mundo uma grande crescente por causa dos carros elétricos sistemas off-grid no break celulares tablets e tudo mais você sabia que esse minério está com os dias contados no subsolo e que isso impactaria de grandemente aí o mercado do lítio ia ter falta ia ficar muito mais caro e agora com essa super novidade os cientistas estarão extraindo já estão testando da água do mar é isso que a gente vai te mostrar agora nesse vídeo aqui no canal olha maravilha eu quero aqui baixo preço relítio lítio da água do mar do solo se puder tirar do ar ele também então vamos te mostrar completinho mas antes te peço se inscreve no canal ativa o Sininho de novo deixei no chão é Sininho ativa o Sininho para receber as notificações participar do salve com a galera e não esquece que a gente no canal precisa que você visita as galerias de vídeo-aulas sobre energia solar off-grid tudo gratuito tem vários assuntos vou trazer ainda mais vai lá assista as aulinhas comentem para colar se gostou do vídeo desse dos outros a colar e para atacar 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 o like para ajudar o canal também deixamos aí na descrição do vídeo no comentário fixado toda a lista completa para montar off-grid quero ver seu estoque no Brasil clica aí na descrição do vídeo aí ontem no vídeo mais está lá a listinha completa ajudar o canal para ter relevância beleza deixa sempre aí um link grandes promoções você clica entrar numa página só de promoção clica aí pelo menos para dar uma ajuda o canal ter relevância e vamos para a vinheta e depois para matériazinha completa e eu tinha dito amigos o lítio já tá aí com seus dias contados processo de registração suja muito ambiente é caro por isso que as baterias ainda são caras você compra uma bateria aí de lítio lá de P4 um valorzinho que podia baixar bastante porque muita demanda e não tem tanta produção informação quanto necessária e também o cálculo os cálculos do cientista mostra não passa 2080 se não acabar mais que se a demanda crescer muito mais como tá crescendo esse tempo vai reduzir e acabar o lítio e agora não agora os cientistas já conseguiram extrair o lítio da água do mar já sabia que na água do mar como em outros componentes aí tinha o lítio só que na água a dificuldade era maior e aí veio essa nova tecnologia que a gente vai dar uma lida uma conferida na matéria trazer para vocês essa super novidade lítio extraído aí da água do mar vamos para a matéria mesmo amigos a extração do lítio da água do do mar pode ser a solução para disponibilizar este mineral de forma sustentável e acessível para a indústria de bateria de carros elétricos equipamentos tudo mais uma equipe da King Abdullah Universidade Ciência e Tecnologia da Arábia Saudita encontrou uma forma para a questão da mineração do lítio extraindo um mineral por meio da água dos oceanos o intuito dos cientistas evitar que os suprimentos do lítio na terra se acabem e simultaneamente reduzir os impactos negativos que são gerados pela atividade por meio do ambiente a equipe afirma que o novo método é completamente acessível para extrair o lítio da água do oceano disponibilizando uma fonte potencialmente inesgotável do mineral um oceano rão é todos os oceanos para explorar para tirar lítio é lítio demais além disso a mineração do lítio da água do mar seria muito menos prejudicial ao meio ambiente visto que não demanda excessiva quantidade de água como na a mineração terrestre o que pode desperdiçar até meio milhão de galões de água por tonelada de lítio extraído a água do oceano conta com grandes quantidades de lítio mas em concentrações muito baixas tomando a extração do material utilizado em baterias para carros elétricos muito difícil a equipe de cientistas a gente apresentou uma abordagem única na revista Energy Environmental Science ao desenvolver uma célula eletroquímica com a membrana cerâmica que conta com óxido de lítio latânio e titânio lantânio e titânio LLTO essa membrana serve como uma malha fina para filtrar o lítio da água do mar tá vendo criar aí uma membrana Zinha que a água passa aí e segura só os grãozinho ali só os átomos do lítio com esta técnica inovadora a equipe atingiu uma forma acessível de extrair o lítio do oceano disponibilizando uma fonte potencial inesgotável do mineral como resultado os íons de lítio pode passar pelos poros enquanto os íons metálicos maiores são bloqueados é o inverso aí ele bloqueia os metais que ele não quer e deixa aí os íons passar aí para o recipiente muito interessante água do mar é alimentada na célula e passa por três câmaras os íons positivos e negativos são separados na primeira câmara e os íons positivos se movem para a câmara lateral enquanto a água concentrada de lítio é alimentada novamente pelo sistema a equipe de cientistas ajustou o PH das soluções para que a pureza do produto final fosse garantida e atendesse as especificações dos produtores de baterias para carros elétricos e smartphones e outros aparelhos o processo de extração ainda está em estágio inicial e deve ser comprovado para ser é econômico entretanto os cientistas concluíram em um estudo econômico que caso a energia custe cerca de 65 dólares por megawatt seria necessário apenas cinco dólares de eletricidade para extrair um quilo de lítio da água salgada tornando aí a experiência viavelmente econômica então mais novidades cientistas científicas aí chegando e a gente trazendo aí para vocês lítio da água do mar chegue 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 lítio salgadinho venha baratinho para virar bateria lá em pé o quarto comum aí para gente utilizar no nosso sistemas off-grid chegou novidade aí nosso amigo Robert Kahn mandou matéria para o canal a gente traz aí para vocês grande abraço valeu chegou 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 o momento do salve que não tem salve o salve desse vácuo lá daí para o outro nós vamos deixar o recado aí ajudar o canal torne membro e qual é por mês F99 e como é o membro o membro aí você vai digitar ali já tem aí uma figurinha para você utilizar do prioridade aí as respostas dos membros sempre tem sorteio aqui no canal vários itens aí que estão mandando para gente já tô preparando para novamente fazer sorteio próximo esse aqui e mais vou abrir uma enquete para você escolher ali uma dezena e aí pela loteria federal você vai participar desse sorteio para ganhar tem que estar membro porque senão a gente abria o sorteio a pessoa só ia assinar um pouco de antes lá e já participava e já ganhava e aí não privilegiaria quem está sempre mesmo então a gente tem um período mínimo aí de assinatura para participar do sorteio baratinho vai R$ 7,99 um picolé por mês você gasta isso aí na esquina com água de coco ou picolé ajuda o canal que lhe traz informações de aulas gratuitas beleza e aí vamos em breve para o sorteio vou deixar aqui os videozinhos para você também dá uma clicar e deixar rodando aí e ajudar ao canal nesse momento aí mais difícil da coisa valeu tem um picadinho aí tá